A COVID nos lembrou o que nosso estilo de vida acelerado nos fez esquecer. Que a vida é curta. Seja qual for a maneira que ameçamos, o período humano de dias é curto. O que importa não é a extensão e a quantidade, que é o foco dominante da ciência médica, mas a gestão do sofrimento e a descoberta do significado. No entanto, o sofrimento que pode ser reduzido ou curado deve estar disponível igualmente para todos. O que não pode ser curado, como a própria morte, precisa ser aceito e graciosamente entregue, para que vivamos e morramos com significado. O significado é a conexão com tudo o que amamos na vida e com tudo ao qual pertencemos como uma pequena parte, e também como uma parte que contém o todo. Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil Obrigado.